Estamos aqui no bairro Bela Vista, conhecida como Coab 2, atendendo ao pedido dos moradores aqui do bairro Bela Vista quanto à questão da falta de água em Canadá. Desde 2007, os moradores entraram nas casas, adquiriram suas casas, um programa do governo federal que então fornece casas moradias para os populares. A partir de 2007, os moradores já moram aqui nesse bairro, mas sofrem com a falta de água. A verba, com certeza, chegou completa, mas a obra ficou inacabada e os moradores sofrem com a falta de água em Canadá. Estamos aqui com uma das moradoras do bairro Bela Vista, Graciele. Graciele, há quantos anos vocês moram aqui no bairro e sofrem com a falta de água em Canadá? Há 7 anos vocês moram aqui e nunca tiveram esse benefício da água em Canadá? Não. Não deu não. Como que vocês fazem para cuidar das roupas, da casa, da louça? Tem a bomba, né? É a bomba que puxa a água do poço. Mas o poço perto da fossa acaba meio que contaminando a água, né? Seus filhos já chegaram a adoecer por causa disso? Teve dengue duas vezes, meu esposo e o nenenzinho. É. Teve o caso de dengue. Então qual o pedido que vocês fazem aí a questão desse problema? A gente quer pedir água em Canadá, né? Porque é bem mais melhor, né? Aham. É. Água mais saudável, água mais limpa para cuidar dos seus filhos. É. Esse é o pedido de vocês. É. Que é sempre criança, né? Aham. Na casa. Você acha que a água em Canadá vai melhorar para vocês aqui, a vida de vocês aqui no bairro? Bem mais melhor, né? Aham. Para todo mundo, acho que nem tem família, né? Ao meu lado, mais uma moradora, Daniele. Daniele, você mora aqui há pouco tempo, mas já sofre as consequências aí da falta de água, é isso? Sofro bastante, porque não tem água em Canapa, nós aqui da rua, a gente sofre, né? Um pouquinho com a falta de água. A questão de água tratada pode prejudicar a saúde da sua filha, né? É. Não tem água do poço, não é muito boa. Aí, eu até falo para o meu marido, que é prejudicar ela, né? Que ela é pequenininha, qualquer coisa. Mas a gente precisa, né? Beber água e a gente tem que usar do poço. Porque não tem, aqui não tem. Elas podiam, quer dizer, água encanada para a gente aqui. Porque não tem, né? Seria melhor. Ia melhorar bastante para vocês aqui a água encanada. Ia melhorar bastante. Esse é o pedido de vocês, né? Que venha água encanada aqui para o bairro. É, esse é o pedido nosso daqui, para vir água aqui para o bairro. Estamos aqui com mais uma moradora do bairro Bela Vista, a dona Maura. Dona Maura, há quantos anos vocês moram aqui no bairro? Vai fazer dois anos no dia 18 de junho. Já há quase dois anos vocês sofrem com a falta de água encanada, é isso? É isso. Alguém da família já chegou a adoecer por causa da água ser contaminada? Vocês não têm água encanada aqui? Água tratada? Ainda não, por enquanto não, né? Mas corre risco, né? Porque dá muita malária, né? Dengue, né? Aqui. Então, por falta da água não ser muito boa, né? Ainda temos sorte de não ter ainda dado dengue, né? Então, esse é o pedido de vocês, né? Que o DAE, responsável pela água no nosso setor, traga a água encanada, a água tratada aqui para vocês, né? É isso. Nós esperamos, né? Existe o problema de fossa também, o morador está falando aqui, o esposo dela está falando aqui também, a questão de fossa muito perto do poço, né? Isso acaba prejudicando a purificação aí da água, né? A água ser tratada. É que quando nós viemos para cá, essa fossa ali, ó, ela é, como se diz, ela está abandonada, né? O pessoal que morou aqui fez outra no fundo. E para fazer outra no fundo, ficou perto do poço, né? E essa fossa da frente aqui, que era a própria para usar, não é usada, né? Então, nós também não temos fossa. Tem que fazer outra fossa. Pelo jeito, aqui, as pessoas entraram em 2007 aqui nesse bairro, né? As pessoas vieram para esse bairro, essa localidade, e desde então as pessoas sofrem com a falta de água, né? Desde 2007. Desde 2007, aham. A questão aqui também é que as pessoas invadiram, né? Não chegou, as obras não foram terminadas, né? Mas com certeza a verba veio, né? É. Agora nós compramos aqui, né? Só que era como você está falando mesmo, as casas nem é terminadas, né? A gente que está fazendo por dentro, pelo cerâmico, né? A gente que está trabalhando, né? Nós que estamos, aham. Vocês mesmos estão terminando a casa. Isso, aham. Nós estamos apanhando cerâmica, ainda rebocando por dentro, não era rebocada também, né? E agora não tem fossa também, né? Então o povo que entrou aqui, entrou sem estar. Terminando por conta. É, estão terminando por conta, aham. Então, essa é a reivindicação dos moradores aqui do bairro Bela Vista, sofrem há muito tempo com a falta de água. Pelo visto, a verba veio, mas a obra completamente inacabada, esta é a realidade dos moradores aqui do bairro Bela Vista. Com a imagem de José Al Santos, Cristiane Costa, para a Cidade Agora.